Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Beretta. Eu, com muito orgulho, fui um dos primeiros alunos do primeiro toque Escolinha de Futebol. Sem dúvida nenhuma, hoje, com 27 anos, eu sou profissional de edição física, sou treinador de um clube de Porto Alegre de futebol e muitos valores de disciplina de caráter e também do futebol eu aprendi e vivenciei no primeiro toque. Então, eu tinha certeza do sucesso que essa escola teria desde lá de trás. Eu sempre digo para todo mundo que sou um privilegiado e muito orgulhoso de ter feito parte dessa história linda. E eu queria dizer que, parabenizar o primeiro toque por essa data e que venham muitos e muitos outros anos de vida aí, tá bom? Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!